Música Já quero mais ou menos aparecer De M.L.B.T Checar que tão perto Que preciso tanto de sentir Estar a teu lado Me traz muita magia Checar que tão perto Que preciso tanto de sentir Estar a teu lado Me traz muita magia Vou para o teu corpo E viver o eterno paraíso Hum, baby Agora me toca Me toca, me toca Agora me toca Me toca, me toca Agora me abraça Me abraça, me abraça Me abraça, me abraça, me abraça Essa tua beleza Me estremece, me deixe de paixão Que se teu andar Me envolver, me envolver Tu tá um homem E todos meus senos Siente que a ti Siente que a ti tu son Tu coração Quero estar contigo Quero estar contigo Quero estar contigo Me toca, me toca Me toca Me toca, me toca Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.